Dacir, hoje à noite, você falou dos médicos há pouco tempo, haverá às sete e meia da noite, ali na sede da Sobrames, na avenida Rui Barbosa Esquina com Bárbara de Alencar, reunião da Sobrames a partir das 19h30. E amanhã, atenção cangaceiros duros e mansos, amanhã haverá reunião do grupo de estudos do cangaço às 19h30, onde a Rosmiro está informando. O canalha do Flávio ainda está aí? O Flávio, tem alguma modificação nessas notícias que você deu aqui através do Vicente Alencar, ou está tudo, é isso mesmo? Repita aqui para o Flávio, que ele entrou no estúdio agora, repita o que você perguntou. Meu querido canalha, o canalha atleta, o Flávio, Flávio, é o canalha, é o canalha do futebol. Houve alguma alteração nessas notícias que você deu? Os 18 mil empregos, etc. Não, sem alteração. Mas o Bairro de Munique também está apetadíssimo com o desemprego no Brasil. Quem está? O Bairro de Munique. Quer levar o... Será que ele vai, Flávio? Vai, Flávio. Esse menino é estranho, ele joga muito. Lá em Porto Alegre, a empresa gaúcha de Atalena, com o certo ainda do nosso... Eu vou até pedir o pessoal aqui da mesa, a gente vai chamar o rapaz de Semolina, o nome dele é Everton. Exatamente. É, o Cebolinha é o Galvão Buena. Pois é, é. Tudo que é do Galvão Buena é o adieto. O Cearese Everton, de Maracanãú. Tão boa de outra. Uma festa em Maracanãú pra ele. Beleza. Meu jogador da... O velho de Cebolinha, isso é um apelidozinho depreciativo. Lá vai o Cebolinha. O teu nome é Everton? Não, pensa aí, doutor. É, tô com o seu nome. E o Cebolinha é uma coisa melhoradinha, porque a cebola é a cor mais nojenta do mundo. O senhor já tomou sopa de cebola, Deus me livre. Uma vez, uma funcionária antiga da nossa universidade, que era chefe do cerimonial e ela participava de nossas reuniões espíritas, ela era Facó. Tô me esquecendo. Eloísa. Eloísa Facó. A Eloísa Facó nos chamou na cadela para nos fazer uma homenagem. Na hora, ela vem com a sopa de cebola. Ai, ai. Você vai comer assim, Deus me livre. Deus me livre, vai embora. Vai, amém. Deus me livre.